Nível de masculinidade e brincadeira de infância Ô Cleitinho, bora jogar um fute na rua, cara? Os moleques da rua de cima tá desafiando nós Você jogava futebol na rua, descalço, com golzinho de chinelo E aí estourava o dedão do pé? Macho! Mas agora, nunca jogou bola na rua Quando jogava bola na rua, colocava chuteirinha? Beta! Ai, mano, cadê ele, véi? Ah, gente, brincar com o Malco de pique-esconde no escuro é sacanagem, né? Curtia brincar de pique-esconde? Bárbaro! Não precisa nem falar que eu era campeão, né, cara? Ô, mãe, cadê aquele caibro que tava aqui? Ah, jogou fora, véi, não Eu odeio pegar seu cabo de vassoura Vai começar o Betis Jogava Betis na rua Legendário Limps, limps, limps Não, 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 eu parei primeiro Limps, limps Jogava bolinha de gude Droglodita Ô Cleitinho, a mulher cara da rua vai se juntar Pra brincar de pique-pega, mano Bora Curtir a pique-pega? Ô, grô Cleitinho, vai não? Por quê, mano? Tá todo mundo na rua Ah, você tá passando o passo de batalha do Free Fire Entendi Prefere ficar no celular? Em vez de brincar, se divertir, a galera da rua prefere ficar no celular? Ah! My Little Pônei Supremo! Uh! Boa!